E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Há dois meses atrás nasceu Gabriel Arcanjo, meu sobrinho. E a minha cunhada me deu a missão de pensar e executar na lembrancinha. E ela me falou que queria algo que remetesse a anjos. Então eu pensei em um kit de orações. Nele contém o tecinho, a velhinha que está aqui dentro do pote e a oração aqui na tampinha. Eu também coloquei ele dentro desse saquinho de organza para dar mais um charminho a ele. Essa lembrancinha tanto dá para ser feita para nascimento como para batismo. Mas antes de ir para o vídeo, não esquece de se inscrever no canal que é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Deixar seu like, compartilhar, comentar. Tudo isso é muito importante para o crescimento do canal. Eu quero muito fortalecer minha amizade com você e eu te espero nas minhas outras redes sociais. A lista de todos os materiais fica aqui abaixo do vídeo. E se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag. Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Começo derretendo a parafina. No meu caso, eu só encontrei em barra. Então eu vou ter que cortar os pedaços dela para poder derreter. Mas você pode encontrar ela granulada, que facilita. E aí você pula essa etapa. Já vai levar direto para a panela. Como eu não tenho granulada, então eu venho com a faca, coloco uma tauba por baixo e vou cortando alguns pedacinhos. Eu também vou precisar de barbante, porque eu também não encontrei o pavio. Então eu vou improvisar. Corto um pedaço de barbante. E eu levo a parafina para derreter. Eu aconselho fazer esse processo em uma panela velha. Uma colher também velha, usa tudo velhinho, tá? Então eu coloco no fogo e vou mexendo aos poucos para derreter bem. Depois de derreter, eu coloco o barbante dentro da parafina. E vou mexer um pouquinho para pegar bem a parafina nele. Depois do barbante estar bem umedecido, eu retiro e eu vou colocar para secar esticadinho. Coloco a essência dentro da parafina para a velha ter cheirinho. Agora eu venho com um copo. Esse processo é muito importante. A gente precisa mexer um pouquinho, esfriando a parafina. Não dá para trabalhar com ela quente assim que sai do fogo. Então a gente mexe um pouquinho, esfriando. Olha o pavio como ficou. Eu corto pedacinhos maior do que o vidrinho. Eu venho com a parafina, eu vou colocar um pouquinho no fundo do vidro. Daí eu venho com o pavio e posiciono no centro, bem no meio. Venho com o pregador e prendo para esse pavio ficar no centro da vela. E vou deixar secar. Depois de seco, eu venho com mais parafina e vou completar o resto do vidro. Esse pregador é muito importante, tá? Para o pavio ficar no meio e quando a vela queimar, ela queimar centralizada. Queimar por igual. Depois de seco, eu venho e retiro o pregador. A vela vai ficar assim. Depois eu venho e corto o pavio rente o topo do vidro. Agora eu vou decorar. Começo passando cola quente na parte de baixo do vidro. Depois eu vou colocar um aviamento. Eu escolhi esse aviamento em dois tons de azul, que eu achei que ficou lindo. Então eu passo um pouco de cola, coloco a primeira parte. Depois eu passo mais e vou colando aos poucos. No final, eu passo um pouquinho de cola subindo na parte do aviamento que eu já coloquei. Colo e recorto o excesso do aviamento. Eu vou prestar atenção nessa parte de trás do aviamento, onde eu fiz o acabamento para me deixar para trás. Aí eu venho com o adesivo, que é a oração do anjo. Eu retiro o adesivo e vou colar em cima. Lembrando que a parte do aviamento fica para trás, tá? Colo em cima. Depois eu abro o vidrinho e também vou colocar um teço. Esse meu teço encaixou perfeitamente na boca do vidro. Então eu posiciono. E fecho a tampa novamente. Olha como ficou lindo. Agora eu vou utilizar esse saquinho de organza para colocar a lembrancinha dentro. E ficar mais elegante, mais bonito, mais apresentável. Eu vou colocando com cuidado. E vou arrumando o tecinho para ficar bonito dentro. Fecho. E está pronta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.